Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Maurício Massuda e nesse período de quarentena acabei tirando bastante tempo para poder refletir e pensar na vida e acabei criando essa música que eu fiz juntamente com o meu amigo Alex Benjamim lá de Niterói, foi o cara que a gente já liga desde a infância, desde a terceira série e foi o cara que me ensinou a tocar violão também e juntamente também com minha amiga Lorena Lisboa lá de Salvador. Então espero que vocês gostem da música que se chama Momentos de Reflexão. Será que a vida é assim? Qual caminho devo seguir? Será que eu devo me arriscar? Tempo eu ficar Algo de novo Eu devo apenas continuar O que fazer, o que pensar Será que eu devo esperar Momentos de Reflexão Alçado a minha cabeça Dentro do coração Momentos de Reflexão Alçado a minha cabeça Dentro do coração O que fiz de errado ou deixei de fazer? O que fiz de errado ou deixei de fazer? Fiquei triste ou alegre? O que deixei de escolher? Amigos que fiz? Quem ficou? Quem se foi? Quem amei Quem amei Quem amei me traiu Quem já fez parte da minha vida Mas desisti Momentos de Reflexão Alçado a minha cabeça Não sai da minha cabeça Dentro do coração Momentos de Reflexão Alçado a minha cabeça Dentro do coração A vida é complicada Não consigo perceber Estou numa cilada Estou numa cilada Estou numa cilada Que preciso resolver Tudo está em jogo Tudo está em jogo Tudo está em jogo Se o em frente pode crer Se abaixo a cabeça Tudo pode acontecer Momentos de reflexão, não sai da minha cabeça, nem do meu coração Momentos de reflexão, não sai da minha cabeça, nem do meu coração A vida é complicada, não consigo perceber, sou numa cilada e preciso resolver Tudo está em jogo, se compreende pode crer, não baixo a cabeça, tudo pode acontecer Momentos de reflexão, não sai da minha cabeça, nem do meu coração Momentos de reflexão, não sai da minha cabeça, nem do meu coração Momentos de reflexão, não sai da minha cabeça, nem do meu coração E o futuro não demora, eu agora pode ser O momento decisivo do faça acontecer Pensa nisso